Quero mostrar para você hoje como você utiliza o recurso Página do Moodle. Uma página serve para você colocar qualquer tipo de conteúdo hipertexto para você apresentar algum conteúdo para os seus alunos, tá certo? Então vamos aqui adicionar uma atividade ou recurso e escolher aqui o recurso Página, tá certo? Vamos adicionar. Aparece para nós aqui algumas configurações. Primeira coisa é o nome da página, nossa página de conteúdo. Você vai dar um nome significativo, tá? Por exemplo, poderia ser como funcionam as máquinas de grande porte. Então essa página teria conteúdo sobre isso. Aqui uma descrição da página. Não confunda a descrição com o conteúdo da página, tá certo? A descrição da página é o que pode aparecer na visualização da semana, se você exibir a descrição da página do curso na semana, dizendo sobre o que é aquela página, por exemplo, tá certo? Mas o conteúdo mesmo, você vai colocar aqui. Veja que o conteúdo é obrigatório. Tem esse asterisco vermelho aqui, campo obrigatório. Então o conteúdo vai ter diversas coisas. Ele pode ter muitas coisas aqui em HTML. Você pode colocar um título de sessão e aí você pode usar o editor de maneira completa para poder colocar um título, por exemplo. e aqui colocar mais conteúdo, inserir uma imagem, tá certo? E tudo mais. Depois que você montar essa página e salvar, você vai ter uma página com conteúdo que os alunos podem ler. Então você pode preparar o seu conteúdo todo nessa página aqui, tá certo? E essa página é como se fosse uma página da internet que você está criando, só que dentro da sua sala virtual. Então quando a gente salva aqui a página, veja que tem aqui o título, aquele pequeno texto que não significa nada que eu coloquei, o título da página aqui também, como funciona as máquinas de grande porte, o título de uma sessão e tudo mais. Aqui vai estar todo o seu conteúdo da página, tá certo? É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí